Não venha com seus ataques psíquicos, porque não posso ser quebrado, no máximo foi programado, então chega na boa, chega em paz, então chega na boa, chega em paz, então chega na boa, chega em paz, não venha com seus ataques psíquicos, porque não posso ser quebrado, no máximo foi programado, então chega na boa, chega em paz, não chega na chega em paz, então chega na boa, chega em paz, então chega na boa, chega em paz Tchau 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 Não venha com seus ataques psíquicos Porque não posso ser quebrado No máximo foi programado Então chega na boa Chega em paz Então chega na boa Chega em paz Então chega na boa Chega em paz Não venha com seus ataques psíquicos Porque não posso ser quebrado No máximo foi programado Então chega na boa Chega em paz Chega em paz Então chega na boa Chega em paz Então chega na boa Chega em paz Chega em paz Chega em paz Chega em paz